O assunto agora é a dengue. Novos casos vêm sendo registrados aqui na região. Aqui em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais quatro registros da doença. Agora já são 11 somente este ano. Segundo a coordenadora da Vigilância, Vânia Maria Alves, a maioria dos casos foi registrada no Parque Alexandrina. Informou também que neste bairro e nos outros locais onde foram detectados resultados positivos, foi feito o bloqueio de controle de criadouros e nebulização. Então você é morador de qualquer cidade, né? Vale o recado. Atenção aos locais que possam acumular água na sua casa, no seu quintal. Não está chovendo nos últimos dias, mas não precisa de muito para que o mosquito se prolifere. Moradores de Presidente Prudente estão sofrendo com a infestação de escorpiões. A grande quantidade de terrenos com mato alto contribui para o surgimento dos bichos, que invadem as casas, tirando o sono das pessoas que não sabem mais o que fazer para evitar a presença deles. Quem olha este terreno no Jardim Cervantes, em Prudente, se assusta. Os moradores dizem que ele está sem manutenção há pelo menos sete anos. E o que mais tem assustado as famílias que moram por perto é o surgimento de escorpiões. Tem crianças pequenas e como foi mostrado, os escorpiões aí, entendeu? E o pessoal está muito preocupado com isso, mas ninguém tem providência. A dona Selma mostra os escorpiões que apareceram na casa dela pela última vez. Ela já está acostumada, mas ainda tem medo. A filha dela já foi vítima do inseto. Está com quatro meses que ela foi picada. Eu vi que era escorpião, então socorri logo, não teve problema. A minha sobrinha mora ali na frente. Ela direto, ela encontra, eu encontro. Aqui nessa casa já foi encontrada. Todas as casas aqui estão reclamando de escorpião. No Jardim Itatiaia, o problema parece não ter fim. Já fui mordida, até passei mal. E aí fui para o hospital, tudo, e tenho medo dele e sempre está aparecendo. Eles não sabem mais o que fazem com a situação. Morar ao lado do perigo incomoda quem está no bairro há tanto tempo, principalmente Amanda, que tem uma criança de dois anos. Dentro de casa entra escorpiões com constância. Adultos a gente reconhece, identifica e como se for o caso a gente sabe buscar ajuda. Ela é bebezinha, aprendendo a falar agora. Criança pega em tudo, vê bichinho, acha que é para brincar. Então assim, me causa muito medo. E a infestação de escorpiões sentirá do sono de muita gente. Na Vila Mireia, esse comerciante já pagou para dedetizar a casa, mas mesmo assim, os escorpiões aparecem por todos os cantos. Mais ou menos em torno de uns seis meses que começou a aparecer mais contínuo. E chegou a ter dias, aí começou a achar aí, em sequência de dia, dois, três dias em seguida, achar. O problema se intensificou nos últimos meses. Esses escorpiões foram recolhidos na vizinhança. E a preocupação com os filhos forçou com que o Fabiano mudasse de endereço. Faz um mês e meio que ele trocou de imóvel. Dias e dias e noites sem dormir por causa disso aqui. E você entra dentro da sua casa, você tem que ficar olhando para o chão, olhando para tudo, vai para o filho para dormir, olhar a cama, bater cama, para ver se não tem, porque é complicado, né, essa situação, porque nossos filhos são novos. E às vezes é até fatal uma mordida no bicho desse. Para fazer denúncias, é preciso ligar no Centro de Controle de Zoonoses de Prudente. O telefone é 3905-4220. Em caso de acidentes com os escorpiões, a vítima deve ir às unidades de saúde, como o hospital regional, para verificar se há necessidade de aplicação de soro.